Salve família! Sejam todos bem-vindos ao canal Eterno Aprendiz. Nesse vídeo, vamos conhecer sobre a vida e a carreira de um dos maiores atores brasileiros. O ator, diretor, cineasta, roteirista, produtor e músico Wagner Moura. Então se você quer conhecer mais sobre ele, fica conosco até o fim desse vídeo, já deixa seu like, se inscreve se ainda não for inscrito e liga o sininho para receber todas as notificações. Então senta o dedo nessa porra. Wagner Maniçoba de Moura, baiano, nascido em Salvador no dia 27 de junho de 1976. Hoje é visto pela crítica especializada nacional e internacional como um dos protagonistas do cinema atual brasileiro. Wagner foi criado em Rodelas, a mais de 500 quilômetros da capital da Bahia e conta que sempre esteve ligado desde sua infância à natureza. E iniciou no teatro, pois não se encaixava em nenhuma das panelinhas da escola e resolveu seguir uma aluna esquisita da sua sala que fazia teatro na intenção de se encaixar naquela turma. Ainda na sua infância, ele conheceu Lázaro Ramos e Vladimir Britscha, dois imensos artistas do nosso leque cênico tubiniquim. Os três fizeram juntos A Máquina, uma peça teatral de João Falcão que era baseada no livro de Adriana Falcão. Já no ano de 2004, a peça foi transformada em um filme homônimo com Gustavo Falcão e Mariana Ximenez nos papéis principais. Filme esse que é um dos meus favoritos do cinema brasileiro e que eu indico demais. Após isso, o ator prosseguiu com seus trabalhos e acabou chegando no Rio de Janeiro para as apresentações, onde fez testes para oito filmes e acabou passando em todos. O que deu início à sua carreira no cinema. Se eu desistir, pede pra sair! Pede pra sair! Wagner hoje é casado com a fotógrafa e jornalista Sandra Delgado, com quem possui três filhos, Salvador, José e Ben. Não demorou para que ele começasse a ter participações maiores em filmes. No ano de 2003, ele atuou em Deus é Brasileiro e O Caminho das Nuvens, sem falar no seu papel de grande destaque na obra-prima do cinema brasileiro Carandiru, que foi seu propulsor no cenário de mais prestígio do nosso cinema. E em 2007, foi o boom de sua carreira em níveis internacionais, com dois dos maiores filmes de sua carreira. Tropa de Elite, do diretor José Padilha, onde interpretou o Capitão Nascimento, e Opaíó, onde fez o Boca. Tropa de Elite lhe rendeu os prêmios de Urso de Ouro, de Melhor Filme, no Festival de Berlim, de 2008, e também de Melhor Filme, no Festival Ola Lisboa, do mesmo ano. E você, o que está achando até aqui? Lembre-se de curtir esse vídeo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, e clicar no sininho para não perder nenhuma das nossas notificações. O sucesso do filme Tropa de Elite foi tão grande, que ganhou uma sequência em 2010, chamada de Tropa de Elite 2, O Inimigo Agora é Outro, que também foi aclamado pela crítica. A partir daí, a carreira de Wagner só cresceu, fazendo uma sequência de novelas, séries e filmes, como Vips, Homem do Futuro, A Busca e Serra Pelada. Até que em 2013, ele ganhou o papel do personagem Spider no longa-metragem de ficção científica estadunidense Elysium, contracenando com Jodie Foster e Matt Damon, filme que marcou a estreia internacional de Wagner Moura e recebeu elogios da crítica especializada. Já em 2015, ele estreou, na série da Netflix, uma das mais famosas, Narcos, como protagonista principal das duas primeiras temporadas da série, o emblemático narcotraficante colombiano Pablo Escobar, onde teve um desempenho profundo e surpreendente que lhe rendeu indicações em diversos prêmios, incluindo o cobiçado Globo de Ouro. Recentemente, em 2019, ele dirigiu, roteirizou e produziu o longa-metragem Marighella com o seu Jorge na pele de Carlos Marighella, que foi um guerrilheiro brasileiro do período da ditadura militar. O filme só pôde estrear no Brasil em 2021 por conta de problemas com a Ancine, a Agência Nacional do Cinema. E mesmo com atraso no seu lançamento, foi o filme nacional mais visto do ano. Já no final do ano de 2022, tivemos o lançamento da animação O Gato de Botas – O Último Desejo, da DreamWorks Animation, que foi produzido pela Universal Pictures e é um spin-off da franquia Shrek, uma sequência do filme Gato de Botas de 2011. Nele, Wagner empresta sua voz ao personagem Lobo Mau, que é um dos pontos altos da animação que já foi divulgada na lista final do Oscar de Melhor Animação do Ano de 2022. Fora das telas do cinema e as artes, Wagner também é bem engajado nas causas sociais e faz parte do movimento Humanos Direitos. Luta a favor da representatividade positiva para latinos em Hollywood e fuga dos estereótipos. Além de que é embaixador da Organização Internacional do Trabalho. E agora deixamos com vocês as cinco indicações de filmes que você precisa assistir atuados por Wagner Moura. Primeiro, o romance de 2008. Segundo, a busca de 2013. Terceiro, o homem do futuro de 2011. Quarto, trash, a esperança vem do lixo, 2014. E por último, e não menos importante, Tropa de Elite de 2007. E você, eterno aprendiz, já conhecia sobre a história de Wagner Moura? Deixa nos comentários, nós queremos saber. Lembre-se de curtir esse vídeo para ajudar nosso trabalho, se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito e clicar no sininho para não perder nenhuma das nossas notificações. Tamo junto, família. Até o próximo vídeo.